Na festa dos 34 anos de Clarinha, seu marido Amaro fez um discurso muito aplaudido. Declarou que não trocava sua Clarinha por duas de 17. Sabiam por quê? Porque Clarinha era duas de 17. Tinha vivacidade, o frescor e deduzia-se que um fervor sexual somado de duas adolescentes. No carro, após a festa, Marinho comentou. Bonito discurso do Amaro. Aí eu não dou nem dois meses pra eles se separarem. No máximo uns três, a quarta semana do terceiro mês. Muito pouco tempo. O quê? É que marido quando começa a elogiar muito a mulher... Nair deixou no ar todas as implicações da duplicidade masculina. Mas eles parecem cada vez mais apaixonados? Exatamente, apaixonado demais. Mas casamento não é assim. Casamento é divórcio, drama, briga. Lembra o que eu disse quando a Janice e o Pedrão começaram a andar de mãos dadas? É mesmo. 20 anos de casados e de repente começam a andar de mãos dadas, como namorados. Ali com certeza tinha coisa. É mesmo. E nem deu outra. Divórcio e litigioso. Você tem razão. E o Mário com a coitada da Marli? De hora pra lá, toda hora, beijinho, beijinho. Ai, mulher incrível. Mal sabia ela que ele tava tendo um caso com a gerente da loja dela. Então você acha que o Amaro tem outra? Outra? Outra não. Ele tem é outras. Nem duas de 17 estavam fora de cogitação. Acho que você tem razão, Nair. Nenhum homem faz uma declaração daquelas assim, sem outros motivos. Eu sei que eu tenho razão. Você sempre tem razão, Nair? Sempre. Talvez não. Sempre. Você é inteligente, sensata, talentosa e sempre acerta na música. Você é uma mulher incrível, Nair. Durante algum tempo, só se ouviu dentro do carro os chiados do pneu no asfalto. Aí, Nair perguntou. Quem é ela, Marinho? E, meu Deus. E aí, R –